Estudantes da USP voltaram às salas de aula hoje com uso de máscara obrigatório, inclusive em áreas abertas. É normal no primeiro dia ficar um pouco perdido, ainda mais quando o retorno presencial ocorre depois de dois anos. Até choveu. Porque sim, as aulas na USP voltaram à tradição. Atividades 100% no campus. Fizendo até um questionário pela internet se sentia seguro ou não para voltar. E aí acho que com o passar da vacinação, as pessoas estão vacinadas e mais seguras para voltar, acho que agora já é possível voltar às aulas. E você estava ansioso? Ah, estava, já há dois anos, precisava ter uma socialzinha. Não foi fácil chegar até aqui. A pandemia trouxe medo, perdas e estudo à distância. Por isso hoje é um dia bem especial, não só para os 11 mil caloros que chegam à maior universidade da América Latina, mas também para os 100 mil alunos que já estudavam aqui e precisaram se afastar, se adaptar nesse período histórico. Mas essa volta à normalidade ainda carrega os protocolos da pandemia. Aqui na USP, o uso da máscara é obrigatório em todos os ambientes, além do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Eles têm tudo sob controle, em ordem, sabe? Para mostrar que as pessoas que estão frequentando aqui realmente estão se vacinando, se protegendo e se prevenindo. Tem a comprovação da vacina, a gente tem que mostrar mesmo que a gente tomou as vacinas para entrar. Então é de boa, bem organizado. A faixa na porta da Faculdade de Economia e Administração dá o tom do retorno. Mistura alegria e pesar. Vamos mostrar nesse ano letivo nossa responsabilidade social, nosso comprometimento com os melhores valores científicos. Devemos lembrar que muitos dos nossos amigos, servidores e professores têm crianças não vacinadas em suas casas. A proteção individual resultará na proteção coletiva. Nesta semana, as atividades são de integração para recepção aos novatos. O trote é proibido na Universidade de São Paulo desde 1999 e há canais na internet para eventuais denúncias. É legal ver a diversidade que existe na universidade, né? Tem gente que vem do Nordeste, do Norte, gente que vem de Brasília. Eu vim de Campinas. Paulínia, né? Para ser mais exato. A Unicamp, a primeira universidade pública a interromper as atividades presenciais, também retomou hoje as aulas à moda antiga, com atividades em defesa da ciência e entrega de mais de 16 mil livros. Perto de 10% das 3.865 disciplinas precisaram sofrer alguma alteração. Há o uso de salas gêmeas, né? Que os alunos ficam divididos e a aula é transmitida à sala ao lado. O professor numa sala, na semana seguinte, isso é invertido. Os professores têm comunicação com o aluno, podem responder perguntas, tudo. Não é uma aula presencial, conforme nós estamos acostumados, mas, diante da necessidade do distanciamento, é o que a gente achou que era o melhor. Para isso, a gente, a universidade investiu em equipamentos de tecnologia educacional, né? Gastamos perto de 4 milhões de reais nesses equipamentos. A gente戲 É